Sou da indústria Laboremos, é de Campina Grande, na Paraíba. Nós tiramos segundo lugar na categoria produtividade de micro e pequena empresa. Qual foi o projeto que o senhor apresentou? Foi um gerador eletrolítico de hidrogênio de pequeno porte. Como é que funciona o gerador de hidrogênio? É um equipamento que você liga a energia, é um equipamento pequeno, e através de um reator ele quebra a molécula de água, e aí separa o hidrogênio do oxigênio com o objetivo de produção, no caso específico da gente, do hidrogênio em loco, para laboratório. Esse hidrogênio pode ser usado de que forma? No caso específico é para usar em cromatógrafos, é um aparelho que é muito usado em laboratórios, universidades, indústria alimentícia, indústria química, para fazer análise do material e ver a composição. Coloca-se o hidrogênio, é uma chama, coloca-se a mistura, que vai ser analisada, e dependendo da cor, ele vai dando justamente os elementos. O hidrogênio é puro, aí não interfere nesse resultado. Muito obrigado pela presença.